Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, tamo aqui sem dormir Hoje é quinta-feira, tamo indo no sentido Paraguai Tamo indo no sentido Foz do Iguaçu, pegando avião, pedindo um berzão pesado O berzão tá chegando, mochilinha, tô me sentindo muito feliz aí voltando na nativa, nos eventos, na correria, nas viagens Faz um tempo que eu não voo de avião, partiu, chegou, é nóis Galera, tamo, cheguei aqui no aeroporto, mano tá raipado até Ô moço, tá bem? O rapaziada reconhecendo nós aí mesmo de máscara Então tá cheio, mano, o aeroporto tá cheio, aeroporto de Guarulhos Já imprimi meu ticket, não vou precisar despachar a mala Tô indo com mala de costas só Rapidão, dois dias, só vou lá mesmo pra assinar o contrato E revelar pra vocês pra onde eu tô indo Galera, eu vou revelar pra vocês a empresa que eu tô... Que eu vim visitar, que eu vim fechar contrato, mano Pega a visão, velho Pega a visão Caralho, Deus, galera, Nai Olha que recepção top que eu ganhei, velho Olha que parada top Uma coroa, Nai e Toguro escrito, mano Mano, tô muito feliz, tô muito realizado Acabei de pousar e já recebi a galera toda aqui, me esperando E acompanha Eu tô no mesmo sentimento que você tá assistindo o vídeo agora Pô, o que que é, Nai? Onde é que eles vão me levar? Pra onde o Toguro vai? Então vamos ver Acompanha Pega a visão da recepção, hein Que carro é esse? Do Paraguai, a placa? Pô, é carro paraguaio, velho Qual a chance? Ó, o motorista parece paraguaio, velho Paraguaio, pai? Ô, pai Tamo junto, olha aqui Mano Acho que eu vou ficar fora aqui, hein Caramba, olha isso, mano Ah, que isso, velho Tem uma coisa que você já quer, aqui, ó Um energéticozão? Vou pegar o energéticozão pra você Tô sem dormir, nossa, veladinha Aí Que isso, galera, ó Pera, banana Que recepção é essa? É, Toguro, assim E a Nike também A gente vai te mostrar o material da Nike também A gente tem, né Galera, tamo atravessando aqui a fronteira Mas a gente tá com o nosso Paraguai aqui, que desenrolado Tamo atravessando Então já tamo no Paraguai Qual que é o roteiro de hoje? Hoje nós vamos fazer uma visita na fábrica Você vai conhecer toda a nossa estrutura Como é que funciona, como é que produz nossos produtos E depois você vai provar os nossos produtos É, ver como é que é Montagem É, de tudo E depois vamos dar um rolazinho aí Em Foz, Cidade Leste E o motorista Paraguai é nosso guia ou você? É nosso guia, hoje ele tá 100% com a gente Tô confiando, hein? Como é seu nome? Marinho Você assistia a Chaves aqui também? Como é? Kiko? X-Pirito? Não tinha não? Está perguntando a você se assistia a Chaves Sim? Pô, a Chaves é a essência, né? Chaves é, a Chaves é top Esse é o do Adeleste aqui, né? Esse é o do Adeleste Aqui é esse do Adeleste Mano, onde eu tô, velho? Que empresa, velho? O tamanho disso aqui, mano? Chegamos O que que é isso aqui? Então aqui é a nossa sede administrativa Da Flavors of America Então a gente tá na construção E agora a gente vai fazer um tourzinho Pra você conhecer aqui Todo o nosso espaço Porra, legal pra caramba, hein? Olha a estrutura, galera Quando eu falei pra vocês Que tava vindo uma marca Grande Que era Um dos meus maiores patrocinadores Eu não sabia que tinha essa estrutura tão grande Pelo que ela vem me falando Toda a estrutura É... Tô admirado, galera Tô admirado Tem... Tem um crachá de visitante? Ó, um crachazinho de visitante pra você Vai abrir todas as portas É sério, meu? Pra você tratar Caraca, esse figura Já passa ali já? Como que é? Vamos lá ver? Vamos lá Caralho, a tecnologia aqui, mano Olha isso Caraca, que tecnologia Quer tentar de novo Vai lá, vai lá, vai lá Tem que olhar Ah, tá medindo a temperatura Temperatura normal Olha lá, abriu, velho Aqui é o nosso andar de marketing Como assim? A empresa tem um andar só pra marketing? Tem um andar pra comercial e pra marketing E aí nós temos quatro andares aqui na empresa Caraca, galera Um andar só pra marketing Pra você ter ideia do tamanho da empresa Mano, isso aqui é só pra vendas? Não Aqui é só comercial Tanto nacional quanto internacional Caraca, galera Sei lá, tô me sentindo um... Sei lá, mano Perdido aqui O que eu tô fazendo aqui, mano? Por que eu? Porque sim, cara Você é o cara que tá aqui pra gente Vamos continuar Ah, não é isso, galera Aqui é a nossa área criativa Aqui é onde rola todas as nossas criações Sabia que eu tenho um sonho, mano Um dia trabalhar na empresa Eu ser o marketing da empresa Tipo, largar todo o canal E ser o chefe de marketing, velho Mano, tem um cheiro... Olha que legal, velho Aqui nós temos a área de estúdio Onde a gente faz todas as gravações Então... É... Tem gravação de live Tem uma gravação de algum conteúdo Nós temos um estúdiozinho próprio pra isso E a maioria dos funcionários aqui são paraguais, não? Não, nós temos meio a meio Tanto funcionário paraguaio quanto brasileiro Rapazela, legal Caraca, que top, mano Ah, galera, que estrutura é essa, velho? Opa, oi Opa Oi Caraca The ideas make the world moves Not the machines As ideias fazem o mundo mover Não as máquinas Caralho É uma coisa bacana aqui Que a gente tem aqui Todos os móveis É... Tudo foi planejado Pensado pra ser bem parecido Com o Google Facebook A ideia da empresa A ideia da empresa é que nós temos liberdade de criação E muito... É... Muito... Caralho Isso é legal de trabalhar, né? Mano, eu tô admirado o tamanho da empresa Às vezes a gente vê uma... Uma essência e não sabe o tamanho da empresa, né? Fato, fato Não, aqui é... Caraca, velho Mano, e esse cheiro é o que? É um cheirinho especial que nós temos apenas no marketing É um cheiro... É sério isso? Juro por Deus Galera, eu tô no lugar certo e no lugar errado ao mesmo tempo Caramba, o que nós tá fazendo aqui, mano? O tamanho dessa empresa, velho Então, uma coisa legal aqui A gente tem uma segurança total Que cada funcionário tem sua liberação Então, por exemplo, nós estamos no marketing Eu faço parte do marketing Nós estamos na sala de reunião no marketing Então, eu coloco o meu crachá Eu tenho a deliberação Caraca, é a sala de reunião aqui? Sala de reunião Que top, velho Legal, né? Muito Bora lá Vou mandar meu currículo aqui, aceitam? Caraca, galera Aqui fica um pessoal de controle Então, é... controle de... É... Tudo que estão falando das marcas, né? Eles fazem todo esse controle e essa análise Seria tipo um comentário negativo e ele tá analisando? Isso, exato, exato E ele passa todo dia um... Todo dia ele passa simulatório Caraca, eu preciso disso pra minha empresa, velho Pra minhas mansões lá Tipo, o que eu posso evoluir? Que top, velho É uma pessoa só ou tem mais? Não, são três Esse é o pessoal que tá na hora do almoço agora Caraca, que top, velho Mas são três pessoas Felipe Agora ele não tá Mas ele... O pessoal do gerente, é isso? Isso, aqui é o gerente de marketing Tá a sala dele Esse é o cara que manda tudo? Esse é o nosso diretor de marketing Esse é o cara crânio aqui Que comanda tudo E onde sair as criações Galera, daqui a dez anos Eu quero ter meu nome Toguro Marketing Diretor de marketing De alguma empresa Inspiração Eu acho que... Caraca, velho Conheci o cara, então É, o cara é foda Esse é o puro Esse é o que manda Paulo É, o cara é foda 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 É, o cara é foda